Aê, sim! O final de uma palavra Nem vou me sabendo o sol Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Sousar mais uma carona No final de uma balada Saber que o sol Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sopre com você Sopre comigo assim Esse bebê Assim 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 Vem Vai doer Depois do I love you Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia Meu povo Olha só Falei que não chapava Chapei Falei que não chorava Chorei Queimei a língua De novo Outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Eu dava um livro É só beber Que eu esqueço Prometido E se quero um conselho Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um córre Eu me avorei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um córre Eu me afoguei Falei que não chapava Chapei Falei que não chorava Chorei Queimei a língua De novo Outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Dava um livro É só beber Que eu esqueço Prometido E se quero um conselho Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Não diga dessa água Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um córre Eu me afoguei Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beber Mas vai que beberês Vai que beberês Era pra ser um córre Eu me afoguei A gente não sabe se bebe Se chora Ou se tem recaída Ei, amores da vida Que não são pra vida Um mês que eu e você Somos a prova vinda Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vim E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair a sua vida Seja um lembramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amor e da vida Que não são pra vida Um mês que eu e você Somos a prova vinda Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo, fala que acabou O nosso pra sempre Infelizmente não vim E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair a sua vida Seja um lembramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra lascar o coração O embaixador falando de amor Bebê Ai 6 de junho Temo tempo Fortaleza E aí Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí Admitir A com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ivis Respeite O embaixador Ô bebê Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo Vem assim ó Vai A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê I got it, I think it's Só porque tu queria, bebê Valeu! Um seis, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora sair do banho tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dentro de nada e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada e sinta saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora sair do banho tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dentro de nada e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada e sinta saudades aqui do meu quarto Sucesso! Sucesso! 29 de agosto tem boteco Recife! Levem seus óculos escuros, bebê! Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando der saudade for dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Amém O embaixador falando de amor Seu César é o parceiro Gustavo Mioto Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando dessa tarde for dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Boteco Teresina 29 de setembro Vai parar, bebê Bora! Doutor Vê, Holanda Doutora Amanda Doutora Amanda Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Mamã agora vai se arrepender O quê? Então Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Oh, 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 oh Doutora Stephanie Essa é pra você Oh, 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 oh Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora vai se arrepender O quê? Então Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Estranha Então Antes de me diga Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele, aonde? Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Foi como eu disse antes, tudo na vida é um ciclo E assim a gente vai rodando e vai todo mundo sofrendo Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Vem vem, vem você de casa, vem Vem vem, você de casa vem Quem eu quero não me quer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Vai sofrer sozinho não, que a Marilhinha tá aqui com vocês Vocês sabem, né? Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou Pois é E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo É esse que é o problema Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do céu eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Quando começa a ciumeira atrás da outra Quando começa a sentir ciúme Aí o problema chegou Começou a sentir ciúme Já bloquei no WhatsApp Não conversa mais Corta a ação Vamos lá Vai dormir E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do céu eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Oh, coisa linda Coração pra naqueles dias Tentou de se apaixonar E fui eu quando ele percebeu E já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Ligando de volta Pra quem não merecia Olha o que eu preciso Simples Preciso de um copo, cigarro, ligado Queria também Era aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo Pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você Pra acabar com a minha vida Dessa vez ele escolheu você Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo Pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você Pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas e garrafas Coração tá naqueles dias, inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia, meu amor, pra quem não merecia Preciso de um copo, cigarro picado, queria também ela aqui do meu lado O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim, pra cá e pra lá no quarto, nesse brilho danado Eu não levantei, nem vou levantar É desesperador Essa situação, cadê o bom senso do seu coração Já dá pra parar, pra me largar aqui Ah tá, me resolve sumir Então tá, você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim, nunca Só me deixou um eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada Ah, 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 ah Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Nem toda dor é constante Nem toda porta é pra sempre na estante Nem toda porta é pra sempre na estante Nunca pensou em mim, nunca Só me deixou um eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada Ah, 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 ah Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Nem toda dor é constante Nem toda porta é pra sempre na estante Nem toda dor é constante Nem toda porta é pra sempre na estante Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira na TV Já deu entrada Com outra vai casar E aí? Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando quando a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Ah, 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 ah Fui logo dizendo Oi, amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa, não Por favor, 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 não casa, não A verdade é que você não é capaz de me esquecer Isso é Mari Fernandes Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que terminar É fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me E se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cita que faz Mas esqueça-me E se for capaz Esquece aí Cê não é um bichão, né? Sucesso das patroas No piseiro No piseiro Só ofensa E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que terminar É fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me E se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me E se for capaz E se for capaz Me ceba em pé Na vez Lascando os corações Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile Segue e não me estranha Tenho duas notícias Pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Só em volta d'água Não é briga É despedida Sigo aqui Feliz da vida Vou começar Ver à toa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Só em volta d'água Não é briga É despedida Sigo aqui Feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias Pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar Ver à toa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Só em volta d'água Não é briga É despedida Sigo aqui Feliz da vida Vou começar Ver à toa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Foi botar d'água Não é briga É despedida Sigo aqui Feliz da vida Já você Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida De ex Já você Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida De ex Para beber Para beber Alô Goiânia Bora beber Ou não Posso não Minha mulher O sobrenome É confusão Para beber Ou não Posso não Ela não deixa eu sair Nem no botão Vem Goiânia Vem Goiânia Dá meu amigo um conselho Por favor Não caso Não caso Não caso Não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão Não vi Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem afriado Centro-centro-figiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem afriado Centro-centro-figiado Oh, 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 oh Para beber Ou não Posso não Minha mulher O sobrenome É confusão Para beber Ou não Posso não Ela não deixa eu sair Nem no botão Para beber Ou não Posso não Minha mulher O sobrenome É confusão Para beber Ou não Posso não E ela não deixa eu sair Nem no botão Ah, meu amigo Um conselho Por favor Não caso Não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão Não vi Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem afriado Centro-centro-figiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem afriado Centro-centro-figiado Oh, oh, oh Câmbio do coração Vou não Vou não Vou não Posso não Minha mulher O sobrenome É confusão Para beber Vou não Posso não Ela não deixa eu sair Nem no botão Para beber Vou não Posso não Minha mulher O sobrenome É confusão Vou não Posso não Ela não deixa eu sair Nem no botão Valeu Bora beber Melhor e com calma A gente tá só se conhecendo Não vai perder nada Deixa a vontade virar sentimento Tá sendo tão bom Não tem por que a gente estragar Tô começando a me arrepiar Só de te ouvir falar Tudo começa assim Uma boa noite antes de dormir Uma mensagem tudo bem aí E amanhã o que cê vai fazer Dá pra gente se ver Minha língua quer dançar com a sua E te levar pra festa Mas você não tá preparada Pra essa conversa O meu corpo em cima do céu Vai rolar mas espera Você ainda não tá preparada Pra essa conversa Aguenta mais um pouco Você vai ver Garanto que vai compensar E nunca mais vai me esquecer Eu não sei dizer Como entrou na minha vida Mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina E até o meu sorriso E o que era só meu Com você eu divido Pra mim não é tão normal Mas eu tô gostando Mas eu tô gostando Vou ser amado E a minha vida de ponta cabeça Você tá virando Virou meu amor Virou meu grude Agora a gente não descola Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos hoje Virou até a hashtag Do meu post Virou meu grude Agora a gente não descola Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos hoje Virou até a hashtag Do meu post Meu crush Eu não sei dizer Como entrou na minha vida Mas foi muito além Das expectativas Mudou minha rotina E até o meu sorriso E o que era só meu Com você eu divido A mim não é tão normal Mas eu tô gostando Vou ser amado E a minha vida de ponta cabeça Você tá virando Virou meu grude Agora a gente não descola Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos hoje Virou até a hashtag Do meu post Virou meu grude Agora a gente não descola Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos hoje Virou até a hashtag Do meu post Virou meu grude Virou meu grude Agora a gente não descola Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos hoje Virou até a hashtag Do meu post Virou meu grude Agora a gente não descola Virou a noite O dia é 24 horas Virou meu amanhã Que eu faço planos hoje Virou até a hashtag Do meu post Meu crush Meu crush Só porque virou sua ex Que tanto faz Eu tanto fez Por ela Era apaixonada E olha que não tem mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Diga pra ele Se alguém aqui não presta É você Rapariga Não é só um corvinho bonita Ela também tem coração Rapariga Não Rapariga Não Lava sua boca Com água E sabão Rapariga Não Rapariga Não Não é só um corvinho Bonita Ela também tem coração Só porque virou sua ex Que tanto faz Eu tanto fez Por ela Era apaixonada E olha que não tem mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Foi Rapariga Lava sua boca Com água e sabão Mas só um corvinho bonita Ela também tem coração Rapariga Não Rapariga Não É só um corvinho bonita Ela também tem coração Lava sua boca Com água e sabão Não É só um corvinho bonita Ela também tem coração A mão pra cima Cantando com a gente O que você tá falando aí Eu não tô conseguindo te ouvir Aqui em cima o som tá muito alto E ainda está muito lotado Eu já estive em seu lugar Você vê o que você tá passando Confesso que prefiro aqui Tô enxergando Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida dá mais Cai o bilhete Obrigado Ei, 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 ei Essa é pra comemorar Mais um dia de sorteio Depois que cê me lavou Tá até sobrando mais dinheiro Quem te viu e quem te vê Achou que tava no ciro Vai se afogar no alto Escutando o seu policial Chora, seu poder Vai se afogar no ciro Vai se afogar no ciro De alto O que você tá falando aí Pega a sua bola Aqui em cima o som tá muito alto E ainda está muito lotado Eu já estive em seu lugar Você vê o que você tá passando Confesso que prefiro aqui E tá baiano observando assim, ó Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida dá mais Cai o bilhete Obrigado Essa é pra comemorar Mais um dia de sorteio Depois que cê me lavou Tá até sobrando mais dinheiro E quem te viu e quem te vê Achou que tava por cima Vai se afogar no alto Escutando o seu policial Escutando o seu policial Essa é pra comemorar Mais um dia de sorteio Depois que ela me largou Carreteiro tá bufando, rapaz Quem te viu e quem te vê Achou que tava por cima Vai se afogar no alto Escutando o seu policial Essa é pra comemorar Essa é pra comemorar É mais amor É mais amor É mais amor Muito mais amor Muito mais Não faz tão pouco tempo Que provei teu beijo Gostei, mas eu não nego Que eu tô com medo Será que acontece Como da última vez Me entrego, te amo Você foge sobre Quando eu tento ir devagar Daí cê vem pra cima Mostra uma mensagem Olha você Virando a esquina Na minha intimidade Você foi entrando Deus tá já te aprovado E a gente tá sofrendo Mas antes de te entregar Meu coração Da sua intenção Se é só fogo de palha Qualquer boca paga Se eu curar E a gente para Antes de te entregar Meu coração Eu preciso saber Da sua intenção Se é só fogo de palha Qualquer boca paga Se eu curar E a gente para Para na minha cama Até dizer que me anda É mais amor E menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama É mais amor E menos drama E quando eu tento ir devagar Daí cê vem pra cima Mostra uma mensagem Olha você Na minha intimidade Você foi entrando Meus pais já te aprovado E a gente tá sofrendo Mas antes de te entregar Meu coração Eu preciso saber Da sua intenção Se é só fogo de palha Qualquer boca paga Se eu curar E a gente para Antes de te entregar Meu coração Preciso saber Preciso saber Preciso saber A sua intenção Se é só fogo de palha Qualquer boca paga Se eu curar E a gente para Para na minha cama Até dizer que me ama É mais amor E menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama É mais amor E menos drama Para na minha cama Mais amor E menos drama Mais amor E menos drama Ainda baiana é foda Vocês sabem essa aqui Eu não tô nem me reconhecendo Esqueci o caminho de casa E não uso minha cama Faz tempo Eu tripliquei o tanto Que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma porra Ando fora pra te ver Entrando na minha vida Uma hora ou outra Ou no status que Eu não queria Eu não sabia Qual tá que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô Status que eu não queria Eu não sabia Qual tá que fazia Até que eu queria Alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro E o coração Tá namorando Oi, Rubinho Ô, Bada Boa Júlio Cede Ai, onde você viu Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama Faz tempo Eu tripliquei o tanto Que eu tô Demais Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma porra Ando fora pra te ver Entrando na minha vida Uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia A falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro E o coração Tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia A falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô Tô no status que eu não queria Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu Na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormindo Quando eu tirava o seu sutiã Você esquecia do amanhã Não é possível Que esqueceu De tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava Continua segurando No triado Tudo Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama Tá aqui Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu Na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormindo Quando eu tirava o seu sutiã Você esquecia do amanhã Não é possível Que esqueceu De tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava Continua segurando No triado Tudo Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama Quem te ama Quem te ama Mas olha o lado poste Você vai perder os 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo Não foi falta de aviso Eu já fiquei na força Igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Bebendo pra dormir Rezando pra não acordar Eu já fiquei na força Na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Tá doendo, é Garanto que é só o começo É o início desse pesadelo Mas a mensagem aqui Sabia que ia pedir a ele Mas olha o lado poste Você vai perder os 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo Não foi falta de aviso Eu já fiquei na força Igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Bebendo pra dormir Rezando pra não acordar Eu já fiquei na força Na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Eu já fiquei na força Na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Passando indiretas Eu já sei que quer voltar Dois, três, cheguei pra fazer a festa Já liguei pra ex Hoje vai dar merda Acontece um pombo Que a sede tem pressa Hoje tem cachaça Amanhã tem amnésia Acontece um pombo Se eu chegar às seis É coisa da vida Se eu subir na mesa Isso é culpa da bebida Se eu beijar de três Por favor, ninguém me filma E se der bem, ó Bota a culpa na bebida Acontece um pombo Na balada é amorzinho Amanhã você nem conhece Acontece Acontece Turmer com a princesinha E acordar com o chuleque Acontece Acontece Para na cama da ex Se por ocupar no GPS Acontece Para na cama da bebida É filipinho Para no chão Arrasta aí Os três cheguei Pra fazer a festa Já liguei pra ex Hoje vai dar merda É assim como Que a sede tem pressa Hoje tem cachaça Amanhã tem amnésia Se eu chegar às seis É coisa da vida Se eu subir na mesa Isso é culpa da bebida Se eu beijar de três Por favor, ninguém me filma E se der bem, ó Bota a culpa na bebida Na balada é amorzinho Amanhã você nem conhece Acontece Acontece Turmer com a princesinha E acordar com o chuleque Acontece Acontece Para na cama da ex Se por ocupar no GPS Acontece Na balada é amorzinho Amanhã você nem conhece Acontece Acontece Turmer com a princesinha E acordar com o chuleque Acontece Acontece Para na cama da ex Se por ocupar no GPS Acontece Acontece Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três E agora? O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Te esquecer Eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar E dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar E dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Te esquecer Eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar E dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar E dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Não me olhe assim Com o cara de quem me ama E de quem dormiu pensando em mim Não, não fala assim Com essa voz tão linda e calma Que acelera tudo em mim Você tem que saber Que eu não brinco com o sentimento Quando eu amo, eu amo pra valer Não perco o tempo Pense vinte vezes antes de pensar Que quer me amar Se me disser que é pra sempre Esqueço até que o pra sempre Sempre acaba E te levo pra minha casa No caminho a gente casa E deixa o povo ver Nosso amor brilhar em todo o sol Que amanhecer Nosso amor brilhar em todo o sol Você tem que saber Que eu não brinco com o sentimento Quando eu amo, eu amo pra valer Não perco o tempo Pense vinte vezes antes de pensar Que quer me amar Se me disser que é pra sempre Esqueço até que o pra sempre Sempre acaba E te levo pra minha casa No caminho a gente casa E deixa o povo ver Nosso amor brilhar em todo o sol Que amanhecer E aí, parceiro Um, dois, três, quatro Que que é isso, baguardo? Essa é a letra e cristiane? Tá tocando o modão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu peixando esse par Afogando a saudade do queiro Gente, alô, Júlio, você diria assim, ó Vou beijando esse copo Amor brilhar em todo o sol Tô tentando te esquecer Nessa forma Enquanto eu não vou Eu tô lá tocando Amor brilhar em todo o sol Amor brilhar em todo o sol Vou beijando esse copo Abraçando a garrafa Tolidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto cê não há, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Raione C.B. Meu orgulho caiu quando subiu a dor Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando Botando me arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade no perosene Itabaiana! Tô beijando esse cor Abraçando a garrafa Tolidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto cê não há, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar Tô tentando apagar fogo com gasolina Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto cê não há, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí! Oh, 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 oh Na falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Na falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, saudade do show! Fiel, infiel, eu quero ver você morar Estou te ressuscitando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E, 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 e Infiel, agora ela vai fazer o meu papel Naquele tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Ah, 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 ah A canta lembra a letra dela? Isso não é uma disputa E eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabia de tudo, se vira com pano em mim O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter elite Amar de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliança e véu Amante pode até até lá Mas é rapidinho Pega pra outra amante É o ciclo da vida É Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não tem lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel Vai, vou jogar pra vocês de casa Vem E o preço que eu pago Amante Não tem lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não Usa aliança e véu Oh, coisa boa E o que? Isso é sucesso, Santinha Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Vai Trai 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 E o que? Trai Lindo demais Lindo demais Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Um beijo Muito obrigado Mais uma novidade aqui Que emoção, minha gente A brisa que fez o baile da Santinha Quase Foi por pouco podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se voltava Quando eu te atacava, você Quando você queria, eu sempre disse que eu tava E o que? E o que? E o que? Aquele dia Aquele dia Você falou que a minha carinha não gritou Aquele dia quase a gente vazou Quase que isso Só uma mãe não quer ouvir Quase Quase Aquele dia Aquele dia Quase 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 Não estou Joga a mãozinha Na cima Imagina a mão da mão Vai 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 Lindo demais Mãe da Santinha Quase Foi por pouco podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você Quando você queria, eu sempre me esportava E o que? E o que? E o que? Aquele dia Você falou que a minha carinha não gritou Aquele dia quase a gente vazou Quase 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 Nossos sentimentos Nossos Ficimos perdidos No tempo Ficou pela Medidade Ficou pra Depois Quase 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 Enrolou Sentimento Nossos Com Perdi Tempo Ficou pela Medidade Ficou pra Depois Quase 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 Que Enrolou Sentimento Droga a mãozinha De um lado No outro 大 ... secretary Cadê a Boa noite, sábado, boa Boa noite, baile da Santinha Boa noite, gente Sejam bem-vindos a um show da Manhã de Maraís Vem com a gente assim Fala a verdade aí Faz o coração com a mão E a sombra que já virou a noite Em Manhã de Maraís E o baile da Santinha Fala a verdade aí Vem com a gente assim 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 Revirei seu coração Brincou com o povo E nesse jogo Você se queimou Fala a verdade, Santinha Tá tudo assim, tudo fora do esperado Tá falando por aí que já me esqueceu Que o nosso carro já virou passado Igual a outros carros que você já viveu Mas vem ali Que foi a pela outra noite Fala a verdade aí Fala a verdade aí Assume que eu já virei amor Revirei seu coração Revirei seu coração Brincou com o povo E nesse jogo Você se queimou Fala a verdade aí Revirei seu coração Brincou com o povo E nesse jogo Você se queimou Fala a verdade aí Boa noite Boa noite, Vale da Santinha Passando pra toda a minha Coitada já caiu Pra cima vai Lindo só Se já não é de casa 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 Mas eu não tô um mês Parece até refei Tá achando que é zero pra mim Mas eu já rodei Se ele te beija gostoso Quem se não fui eu Quem se não fui eu Se ele faz a noite inteira Quero estrapar na terceira Quem se não fui eu Quem se não fui eu Se ele te beija gostoso Dá um ócio cabuloso Quem se não fui eu Quem se não fui eu Se ele faz a noite inteira Quero estrapar na terceira Quem se não fui eu Quem se não fui eu Quem vai ensinar os machos aqui Cadê a mulher? Não vai falar Mas eu não tô um mês Parece até refei A gente vai ganhar uma Deixa pra passar Se eu me inimigo outra vez Não tô um mês Parece até refei Tá achando que é zero pra mim Mas eu já rodei Se ele te beija gostoso Quem se não fui eu Quem se não fui eu Quem se não fui eu Se ele faz a noite inteira Quero estrapar na terceira Quem se não fui eu Quem se não fui eu Se ele te beija gostoso Dá um ócio cabuloso Quem se não fui eu Quem se não fui eu Se ele faz a noite inteira Quero estrapar na terceira Vem se não fui eu, vem se não fui eu Mulherada, como se não come aqui no baile da santinha Mas eu sei, mas eu sei Tá tirando onda e com o meu ex-namoradinho Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Pro lado, pro outro, pro lado E vem, se ele te beija gostoso Quem ensinou, quem ensinou Se ele faz a noite inteira Quem ensinou foi o baile da santinha Obrigada, meus amores Quero ouvir todo mundo assim, ó Trai, trai-se, trai... E o quê? Só os cafetinhos assim, vai Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Vai! Trai, trai-se... E o quê? Trai, trai, trai Lindo demais Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Maior, Maraíza, Zaneta e Cristiano, sucesso no Brasil Trai, sim! Sim, vai aprontar todas aqui Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora Na casa do seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu assinei um Netflix sem poder Eu assinei um Netflix sem poder E fiz até um jantarzinho pra impressionar você E você não veio Você só quer roder E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas e nada de você Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo E trai, trai sim E o quê? E trairia-se louco Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Maior, Maraíza, Zaneta e Cristiano, sucesso no Brasil Maior, Maraíza, Zaneta e Cristiano, sucesso no Brasil E você não veio Você só quer roder E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas e nada de você Você queria o quê? Lá em cima, assim, vai! Trai, trai sim Trai E o quê? E se eu sou sucesso, Salvador Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo E trai, trai sim E o quê? Tinho demais, tinho demais Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Trai, trai sim E o quê? Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que ver de rir Tá doida pra pôr o seu moletom Pra ficar no quarto deitada na cama Se escondendo do mundo e de quem te ama E fez a internet sua melhor amiga Fugindo da realidade da vida Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca o boletim e vem no refrão Coloca o vencedor e eu bato o bebê E experimento se olhando e sei Pra gente sair Coloca alguma roupa Vocês ficam lindos Colocando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você No sábado à noite assistindo TV Um filme ruim Um filme barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Ela não tem noção do quanto ela é linda Ela não tem noção do quanto ela é linda Ele é E que quando sorri mais bonito ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca o vestido e o bato o bebê E experimenta se olha no espelho Pra gente sair Coloca alguma roupa Você fica lindos E usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Num sábado à noite assistindo TV Um filme ruim Um filme barato O que importa é ficar do seu lado Coloca o vestido e o bato o bebê E experimenta se olha no espelho Pra gente sair Coloca alguma roupa Você fica lindos E usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você No sábado à noite assistindo TV Um filme ruim E um filme barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Do seu lado Uma salva de palmas pro Cristiano Araújo Que pra sempre vai viver nos nossos corações E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.